Fala pessoal, a gente está aqui diante do novo Renault Megane E-Tec, que a gente até já tinha visto no finalzinho do ano passado, mas agora a gente está diante de um lançamento, não só mais de um carro, de uma novidade que ainda estaria por vir. E esse carro aqui, o interessante dele é que ele não é só esse carro futurista, com esse visual aqui todo ousado, como também ele tem a pretensão de renovar a intenção da marca no Brasil para os seus clientes. É um carro que já chega tanto com uma plataforma exclusiva eletrificada, nova linguagem visual com novos equipamentos e um novo patamar aí de acabamento, de equipamentos e por aí vai. Então esse é o ponto de virada da marca no Brasil, futuros modelos virão sempre também ainda seguindo essa lógica do Renault Megane E-Tec. Então a gente vai começar agora mostrando os detalhes para vocês. Então começando aqui com a dianteira, a gente nota que ele já tem uma nova linguagem visual, então vemos aqui um friso cromado dividido pelo grande logo da Renault com essa moldura de Black Piano, linhas afiladas de luz de LED, aqui para as lanternas, para a assinatura do DRL, pontilhados aqui na grade inferior, que no caso, por sua vez, tem um radiador que ajuda também a fazer a função de resfriamento da bateria, e a gente tem também entradas de ar que canalizam aqui o vento, no caso, vou demonstrar por essa daqui, ele canaliza o vento para diminuir o arraste aerodinâmico, inclusive a Renault disse que esse carro teve um estudo muito aprofundado de arrasto de aerodinâmica para aumentar a eficiência e, graças a isso, ele faz 480 km de autonomia no ciclo do SAE, que é bem parecido com o ciclo WLTP europeu. E já que a gente está falando de números, ele tem 220 cv, 30,5 kgfm de torque, e por isso acelera de 0 a 100, 7 segundos e meio. Então é um desempenho bem interessante, inclusive na parte de dirigibilidade, que daqui a pouco vocês vão ver ali um trechinho das nossas primeiras impressões, ele é um carro bem apurado, bem afiado, onde você joga o carro, ele responde, é um carro bem preciso, ele só tem uma simulação diferenciada na parte de volante para diminuir um pouco o raio de curva, o que ajuda na estabilidade, na agilidade, mas por sua vez você sente que ele tem um pouco mais ali de artificialidade ao manusear. Então isso é uma característica peculiar, mas que para essa proposta futurista, eu acho que não só é uma tendência, entre outras coisas que a gente vai destacar, como também é interessante para mostrar para vocês. Quando a gente já começa a vir aqui para a parte da lateral, continuando aqui falando do visual, a gente vê como eles apostam também, além das molduras de black piano, em texturas. Então a gente tem isso aqui presente nas rodas, é um design mais fechado, e o interessante é que tanto o balanço dianteiro quanto o traseiro, que depois a gente vai mostrar para vocês, eles são bem curtos, e isso prioriza bastante a distância entre eixos, que por sua vez favorece bastante o espaço interno para os ocupantes. É outra tendência aí bem forte que a gente nota, principalmente no segmento de SUVs, né? E continuando, a gente vê mais daquele grafismo, daquela texturização presente aqui embaixo. Inclusive isso aqui não é só um grafismo, ele tem mesmo um relevo, é bem interessante esse trabalho que eles fizeram. Então temos repetidores de seta, e aqui a parte do teto em black piano, com alguma mescla de cromo aqui na parte da porta, e o interessante é a forma como a gente abre ela, né? Então aqui a gente tem a possibilidade de inserir uma chave para abrir manualmente, e você pode, dessa forma, abrir a porta. Se você aciona pela chave, essa maçaneta vai pular sozinha para fora, mas sem ela a gente tem um visual bem esguio, tanto que aqui a maçaneta traseira está embutida na coluna traseira, né? Então é bem interessante, assim, essa mudança de linguagem que a Renault está empregando nos carros. E esse visual bem fluido é bem interessante quando a gente também chega aqui para a coluna traseira. Ela é uma coluna que ela vem afunilando do vidro aqui, né? E ela tem uma caída mais rápida, com uma sensação um pouco mais musculosa a partir aqui da parte traseira. Então a gente tem um ressalto um pouco maior aqui, inclusive aqui nas caixas de roda, envoltas também por black piano. E aqui a gente já consegue, nesse ângulo, ver um pouco melhor o teto. Temos mais linhas, temos aqui uma antena estilo barbatana de tubarão. E chegando à parte traseira, a gente vê que ele tem até aquele visual um pouco mais conceitual de modelos elétricos aí que vem antecipando algumas tendências, como por exemplo o do vidro traseiro mais estreitinho, lanterna integrada com LED aqui na traseira, tem elementos tridimensionais, inclusive quando a gente acende a luz, eles entrelaçam, é bem interessante. Remetendo aqui a uma longínqua lembrança aí dos anos 2000 ali, a gente tem o nome Megane de volta aqui, mas como vocês puderam ver, não tem nada a ver com o Megane que a gente conhecia. A gente pode abrir também a tampa do porta-malas, que ela é feita com esse clique para abrirmos e conferir o espaço aqui. Então a gente tem um aprofundamento bem interessante da mala, cabe aqui objetos de forma bem ergonômica. Ele só não é tão alto, porque a caída de teto acaba comprometendo sim um pouquinho desse tipo de acomodação. Só que se você tira essa parte aqui do tampão, já ajuda muito, a gente ganha bastante. O fechamento aqui é feito apenas manualmente, né? E agora a gente também pode analisar um pouco aqui do para-choque traseiro, né? Tal como ali na frente, que a gente viu ali nos faróis de milha, que ele tem alguns recortes tridimensionais, a gente nota isso também presente em partes aqui, como essa moldura e aqui também, né? Então são linhas ali geométricas que vão se entrelaçam e um pouquinho mais aqui embaixo também. Então é uma linguagem visual bem futurista, bem jovial e vai também reforçar bastante o apelo que a gente vai encontrar ali na parte de dentro, tanto para quem vai dirigir, quanto para quem vai no passageiro. Bora conferir? A gente está aqui a bordo do Renault Megane E-Tec, já para as primeiras impressões aqui da novidade. A gente vê como o carro, em relação principalmente aos outros Renault atuais, né? Ele tem um salto muito grande de ergonomia, parte de materiais, a gente vai mostrar depois em detalhes, né? De repente, em primeira pessoa, para vocês verem com a gente aí, como a gente tem agora um refinamento muito maior, tem cor alcântara, tecido, em tudo quanto é parte aqui. E aqui a posição ao volante, acho que é o principal destaque neste momento que a gente está falando com vocês, porque a gente tem uma ergonomia aqui perfeita, né? A gente está aqui até na estrada, inclusive, e a gente tem respostas, por exemplo, aqui no Modo Sport, que é onde a gente está, muito interessantes, até mesmo com os padrões de um carro elétrico, né? Então, agora sim, gente, acho que a gente tem um novo patamar de carro dentro da marca e a Renault, a tendência é que ela vai conseguir seguir isso mesmo para os próximos lançamentos. Vocês viram até algumas notícias aí nossas, eles estão chegando agora com subcompacto, com plataforma mecânica trazidas dos modelos europeus e isso vai acabar sendo amplificado para os modelos do Brasil. Aqui a gente já está falando do modelo acima, mas com essa mesma filosofia. Então, muito interessante a gente poder testemunhar essa virada de chave aí da marca no Brasil. E agora a gente já pode falar do interior do carro, vou até fechar essa porta para também mostrar um pouco melhor aqui os acabamentos, né? A gente tem uma poção a dirigir completamente diferente do que a gente também estava acostumado com os demais modelos da marca, né? Então, a gente tem aqui um volante com um design aqui levemente hexagonal, mas ele também tem um arredondamento legal nas bordas, né? Temos molduras aqui de Black Piano para controle de, por exemplo, comando de som aqui da parte do cluster, seletor de modo de condução aqui nesse botão, né? Ele, no caso, não é rotatório, ele não gira, ele é um botão mesmo. O novo logo também da Renault presente ao centro e a gente tem uma texturização aqui diferenciada com essa imitação de alumínio aqui. Então, fica bem interessante. Como o console é flutuante, ele não tem aquela continuidade toda aqui, a seleção de marchas é feita dessa forma. E a gente pode também comandar algumas funções aqui para poder mudar essas duas grandes telas, no caso, essa aqui é a maior de todas, né? O cluster que vai reproduzir informações de viagem, vai reproduzir também algumas coisas aqui da multimídia, que no caso também é uma multimídia nova, a gente não viu esse modelo presente ainda. Então, é a primeira vez que estão podendo acompanhar com a gente. A gente tem aqui, que nem aquele padrão de tablet, por exemplo, aqui as abas separadas para melhorar um pouquinho a parte da intuitividade, né? Então, aqui a gente pode também acessar outras funções, temos vários atalhos, um deles aqui de veículo, e aqui já temos outros vários modos para explorar e você pode mudar o carro completamente com isso. Se você colocar, por exemplo, no modo confort ou no modo eco, ele vai priorizar bastante a parte da economia mesmo, vai ter um carro mais dócil. O câmbio no esporte, você tem um carro bem mais reativo, o volante endurece. Aqui nas aletas atrás do volante, a gente vai explorar também o quanto ele vai regenerar a energia das baterias. Então, por exemplo, se eu quero no trânsito, doando e para, um carro um pouco mais amarrado, mas que também, por sua vez, vai ajudar bastante a recompor a eletricidade, a gente seleciona algumas vezes essa daqui. Se você quer soltar o carro um pouquinho mais, por exemplo, em estradas, você usa essa daqui. O legal é que em descidas de serra, você pode configurar aqui de tal forma que você não usa tanto os freios. Os freios nisso vão acabar sendo poupados, né? Aqui a gente também não falou, temos carregador por indução, e agora a gente vai falar melhor sim, né, da parte de acabamento. A gente tem aqui na frente presença de couro, não aqui em cima, aqui é um plástico texturizado, mas em toda a parte lateral mesmo, temos aqui uma maçalheta de black piano, costura amarelada, e o mais legal é que aqui também tem um couro alcântara na lateral, isso é um material premium, né? Não à toa o carro quer competir com o BYD Y1, ou, e ou, o Volvo XC40. Ele vai ficar posicionado no meio, o BYD Y1 270 mil, o Volvo XC40, ele parte de 330, eles não precisam de reportagem, mas, quando vocês verem esse vídeo, a gente vai incluir para vocês. Ele vai custar, então, portanto, na lógica, perto ali de 300 mil reais, e vai pegar um pouquinho do público de cada um. Então ele tem aqui sim equipamentos, né, parte de material de qualidade, que vai conseguir alinhar a proposta nova da Renault com esse mercado que já existe no Brasil. Então, continuando a falar um pouco mais aqui de visual, de acabamento, a gente vê aqui a presença de luzes interiores, aqui no caso está configurado por um azul, ele explora bastante essa questão, né, com costuras amarelas, cores aqui vivas, e também a gente tem esse padrão de cor e de textura com tecido, também aqui na parte superior do painel, fica essa cor meio, chamam de digital, né, com preto e branco, e isso também a gente fez se repetindo aqui no padrão dos bancos, e os bancos, por sua vez, agarram muito bem, tem abas laterais aqui interessantes, são bem firmes. E aqui a gente já pode falar também do console central, que esconde não só um baú, como também a gente tem aqui duas portas USB-C, tanto para carregamento de smartphone também, como para também fazer a ligação aqui com a multimídia. E a parte das linhas também é bem interessante, a gente tem uma grelha aqui completa para a parte do passageiro, onde a gente tem saídas de ar-condicionado, aqui elas estão presentes de forma vertical, então eles exploram muito essas diferenças de ângulos ali, de linhas, bem interessante, e aqui a gente está com a porta aberta, mas não pode mostrar isso para vocês por causa disso, aqui são duas luzes touchscreen também. E o que a gente também, a gente vai virar para vocês verem, que é bem legal, é a parte do retrovisor. Ele pode ser tanto um espelho, que nem talvez vocês estejam se vendo aí de alguma forma, como ele pode ser também uma câmera, e você regula aqui na parte do menu, por exemplo, se você quer que ela mire um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, é o que eu vou demonstrar agora. Então agora eu estou descendo para na traseira ver o que está mais para baixo, aqui eu posso ver o que está mais para cima, e por aí vai, então são recursos de tecnologia sempre a serviço da comodidade. O carro conta com sete airbags, também para segurança, a gente está falando de um carro que entrega bastante, o único ponto que talvez, para essa proposta mais futurista, interativa, é que bem que ele poderia ter ali um teto solar, alguma coisa nesse sentido, vindo ali, um teto solar panorâmico, de repente, mas também é, dentre as coisas que a gente, que a gente pode ressaltar, que estão faltando, se é que a gente pode falar assim, essa é uma das poucas, no máximo também, a gente vai mostrar já já, mas o acabamento de porta traseiro, ele também não tem esse mesmo padrão aqui de couro, ele é mais esse daqui de cima, mas o visual também é igualmente disruptivo, para quem vai lá atrás. Então, bora lá para o espaço traseiro? E agora a gente já pode falar do espaço traseiro, de cara a gente vê ali, que a gente fala dos bancos da frente, eles têm umbeiras aqui bem avantajadas aqui, isso mostra como ele também, mais uma vez, ele pode ser um item de segurança, inclusive, mas agora que a gente vai analisar aqui essa fileira, esse banco está regulado para alguém até maior do que eu, eu meço no caso um 72, vai sobrar ainda um espaço aqui, ok, para a fileira traseira, diria que é digno de um hatch médio, como vocês já conhecem, só que ele tem uma vantagem bem legal, que o túnel central aqui, que ele normalmente teria aquela elevação aqui no meio, ele não existe aqui, então se você é o ocupante do meio, no caso, você tem uma acomodação aqui muito fácil dos pés, o que é um ponto bem importante, quando você vai querer acomodar outras nas laterais aqui, fora a saída de ar traseira, com duas portas USB-C, e que nem a gente tinha falado para vocês, ele não tem aquele mesmo padrão de materiais aqui, então a gente só nota couro presente aqui, no caso dos apoios, e a gente tem esse friso aqui também, na parte de cima, é um friso que imita alumínio, e vale falar também do feltro que está presente aqui, então se você quiser acomodar algum objeto, de forma que ele não arranhe, e também isso é possível, mais uma vez temos as luzes touchscreen aqui na traseira, que como a gente está filmando agora para vocês, elas não podem ser mexidas, porque o carro está reconhecendo que tem portas abertas, mas enfim, aqui é um ambiente bem legal para você viajar, o carro tem autonomia para isso, está dentro de uma boa média, quando a gente fala de carros elétricos, de capacidade de percorrer longas distâncias, então é um carro que certamente vai fazer um barulho no mercado brasileiro, a Renault ainda está fazendo esse trabalho de renovação da marca, esse modelo é o modelo que mais vai conseguir proporcionar essa virada, ser esse ponto de virada, porque aqui a gente tem uma identidade que a gente via só na Europa, e é uma proposta de mercado por isso bem interessante, e quem ganha é o consumidor, que vai ter mais uma opção aí, dentro desse novo mercado dos elétricos. É isso aí pessoal, o que acharam do novo Renault Megane E-Tec, modelo que simboliza e vai materializar a nova fase da montadora francesa no Brasil, com o foco ali no aprimoramento de equipamentos, de tecnologias, de visual, inclusive a gente nem falou também, tem pacoteadas, que ajudam também muito no sistema semi-autônomo de condução, para estradas é uma maravilha, que a gente veio hoje aqui para lá de Campinas fazer esse teste, então por isso comente aqui embaixo o que vocês acharam, e também acompanhe no All Cars mais detalhes, inclusive de impressões a dirigir, especificações técnicas para descobrir como é a novidade. Então, como sempre, muitíssimo obrigado pela sua atenção, até a próxima galera! Tchau, tchau, tchau!